E você, onde eu estou? Que ano eu estou? Eu sou um ninja que veio do passado E você, pode me dizer onde eu estou? Se não eu uso o gongo E você, está me ouvindo? Mas esquece, é melhor eu usar o gongo Ai, merda, eu queria... Ah, esquece, você... Ah, esquece, deixa, eu vou te ver, PeeWee